Eu sou Vila Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Eu sou Vila Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Vamos lá, harmonia! Alô, família Divina Isabel! Alô, família Divina Isabel! Alô, família Divina Isabel! Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. Alô, família Divina Isabel, meu canto é pura poesia, venho declarar fidelidade à minha comunidade. E a bomba vai partir, vai despertar, a de Guarani, São Lourenço me faz viajar na história, nas antigas ruínas, vejo um passado de glória. E o índio, o grande herói, categuizado por espanhóis, manipulado pra trás, ô, no Tupama é terra de Deus, sua bomba é terra do homem, alimento pra quem tem pome. Tupama é terra de Deus, sua bomba é terra do homem, alimento pra quem tem pome assim, e assim, e assim, segue a vida nas missões, tão flores secou pelo ar, ele é pontinha de um barulho, beijando no paul, domingo é dia de rezar, e os bandeirantes, E os portugueses, desplavando as guardas, de olho na prata, desse tesouro que é meu. Hoje a vila Isabel, voltou no céu, sua escultura, e fez a pintura, motivo do seu cartão, eu serei, serei da, eu serei, missioneiro em meio de guerra, Em defesa dessa terra, meu padre, vamos lá, vindo e salão! Hoje eu quero essa bar, cantar, olha que foi, viver um dia de alegria, com garra, amor e emoção, sou de lar, não abro mão, hoje eu quero essa bar, hoje eu quero essa bar, cantar, olha que foi, viver um dia de alegria, com garra, com garra, amor e emoção. Sou fila e não abro mão, chegou, chegou a hora, e a bomba vai partir, vai despertar, arte guaraní, São Lourenço me faz, viajar na história, nas antigas ruínas, vejo o passado de glória. E o índio, o índio, o índio grande herói, caracterizado por espanhol, manipulado pra trás, aliás, tudo fama é, terra de Deus, tua fama é, terra de Deus, tua fama é, terra do homem, alimento pra quem tem fome. E assim, e assim, foi assim, segue a vida nas frissões, D'amor e secou pelo ar, pelo ar, pela pontinha de um fangô, Tem santo do paú, domingo é dia de rezar, E os banderantes, porque ele, destrava as patas, De olho na prata, desse tesouro, que é meu, Hoje é o Viva Isabel, com todo o céu, sua escultura, E feita a pintura, motivo do seu carnaval, serei, serei tal, Eu serei missionário em pé de guerra, em defesa dessa terra, É uma patrimonial nacional, hoje eu quero é o trabalho de atar, Olha que bom, viver um dia de alegria.